E amanhã o Senado deve começar a analisar as medidas de ajuste fiscal, como as mudanças no plano, no abono salarial, perdão, e o seguro-desemprego já aprovadas na Câmara. Vamos saber os detalhes com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Qual a expectativa do governo em relação a essas medidas? Olá, boa noite, Isabela. A expectativa é que a aprovação dessas medidas defina a adequação do orçamento esse ano. Nos últimos dias, a presidenta Dilma Rousseff tem se reunido com integrantes do governo e com líderes do governo, da Câmara e do Senado, para definir o valor que vai ser economizado para atingir a meta de superávit, que é a economia que é feita para pagar os juros da dívida pública. Hoje, o vice-presidente Michel Temer se reuniu com os líderes da base aliada no Senado para discutir o andamento dessas medidas. O que está sendo feito no ajuste é um conjunto de medidas de maneira que permita a retomada do crescimento econômico e, ao mesmo tempo, o atendimento do superávit primário. Portanto, não é apenas uma ação, é um conjunto de medidas. Além disso, o governo aguarda a aprovação de um projeto de lei que revê as desonerações da folha de pagamento de alguns setores da economia. O vice-presidente Michel Temer saiu da reunião hoje, agora há pouco, e disse que com as discussões se espera que se chegue a um bom termo. Isabela. Obrigada, Carolina Becker, pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias.